Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao AliMotion, bora pra mais um vídeo de Wind Breaker, mas antes de começar já deixa aí o seu like, se inscreva no canal, confira os links na descrição, entra aí no Telegram no Discord, demorou, e agora assinados recados, bora logo pro vídeo. Bora lá rapaziada, capítulo 362 de Wind Breaker né moleque, e mano, o Jay e a Sherry tão se estranhando, será que a Sherry vai embora mesmo mano, bom, tomara que não né, apenas os dois integrantes de cada equipe irão participar dessa corrida, parece que estamos chegando às finais do torneio, por isso eles resolveram afunilar as competições, é melhor nós escolhermos quem vai participar dessa rodada, vamos todos nos reunir hoje a noite junto com o June. Ué, qual foi, ainda bem que não é uma corrida em equipes, nossa ela já tá querendo ir embora mesmo né, já que é assim eu tô fora, tá falando sério? Sherry você não participou da outra vez, agora vai deixar passar essa chance de novo? Sim, não ando me sentindo muito bem ultimamente, ah de errado com ela né, o que diabos aconteceu entre vocês dois? Ah mano, na moral, se ela for embora vai ser bad vibes né, pior que ela correu tanto tempo atrás do Jay, agora que ela tá querendo ir embora que ele quer ir atrás dela, puta merda, o Jay também vou te falar né, perdeu muito tempo mano, ele perdeu muito tempo vacilando lá velho, pô e o menino na fisioterapia moleque, eu acho que ele vai voltar até a andar de bike mano, voltar a andar normal eu acho que 100% de certeza, agora de bike é complicado né, isso mesmo, muito bem, vamos lá. Nossa, bora moleque, pior que tipo assim mano, a reabilitação é uma parada dura né mano, só mais um pouco, força, ah o Jay foi falar com ele né, perfeito, bom trabalho, quando foi que você chegou, agora há pouco, eu devia ter vindo mais cedo pra te ajudar, não esquenta, por que você veio? Eu tô indo bem na fisioterapia, então não precisa se preocupar, ah até o semblante do menino já melhorou, tá ligado, ele tá, mano, se eu quiser voltar a pedalar como antes, eu tenho que me esforçar, ouviu mano, a menininha foi que deu um gás pra ele né, a Hansol né velho, ela é muito da hora, aquela garotinha tá bem, infelizmente ela não está mais em crise né, a Hansol é forte, vai se recuperar logo, e aí qual foi mano, o que que ele tá pá? Ei, do que você está pensando, por que tá com essa cara aí? Ué, ele vai ter que falar né, por acaso você faz alguma ideia de como melhorar o humor de uma garota? Mano, o Jay pedindo conselhos amorosos pro menino, é, se bem que, eu acho que de todos os caras ali, o que tem o melhor trato com mulher, assim, beleza, que o menino vacilou depois do acidente ali, mas é o menino, tá ligado, foi ele que conseguiu desenrolar a caminha lá no começo, lembra disso mano? O que? Então você e a Shelly brigaram, não, a gente não brigou, eu pensei que nunca fosse viver o suficiente pra poder te dar conselhos amorosos, você finalmente desencalhou, eu tô tão emocionado, quer dizer que vocês estão oficialmente juntos, você se confessou pra ela? Esquece, vou nessa, pô, que se confessar mano, não sai assim no meio da conversa, não existe fórmula mágica pra essas coisas no coração, sabia? Nesses casos você deve deixar o seu coração falar, e se for muito difícil de expressar, experimenta dar a ela um presente sincero, Ah, esse bagulho de presente, eu não sei, não sou muito fã não, se você não expressar como você se sente, vai se arrepender no futuro, me arrepender, né? Ih, ó, ela tá parecendo até uma adulta, né mano, qual que é a modelo mesmo? Foi tempo que ela não aparece, né? Que saudade de ver aqui, Jay, é, eu vim ver como o menino está, você já tá de saída? Ah, a corrida será em breve, então eu tenho que treinar. Ah, mais uma corrida, né? Onde vocês vão treinar hoje? Ih, será que o menino vai colar, porque ele tá perguntando onde é? Ih, seria da hora se ele colasse, né mano? Seria da hora, mano. Ah, a Mia aqui falando dela, né? Você poderia levantar o seu rosto mais um pouco? Ótimo, fique nessa pose, pá. Ih, ela continua modelando bem, né? O que é que dá a gente fazer uma pausa e descansar? Miog, telefone pra você. Obrigado pelo ótimo trabalho. Pô, tá tendo alguma parada que os capítulos... Não, ó, minha internet é muito rápida, não é a minha internet, mano. Que os capítulos da GQ tá demorando pra carregar as imagens, tá ligado? Eu vou até descer mais devagar, porque... Da última vez teve algum capítulo de alguma obra aí que eu comi uma imagem, mano. Que o bagulho eu não carregou, tá ligado? Peraí, o que que tá conrolando aqui, né? Peraí, ah, o menino ligou pra ela, né? Ah, é mesmo. Como você está? Já faz um tempo que você não sai. Tá bem, isso é ótimo, bom trabalho. Na próxima vez a gente tem que ir a um encontro. Ah, está marcado, então. Também, eu vou te ver quando eu terminar a sessão de fotos. Ah, ele meio que foi avisar ela que ele vai colar lá pros moleques, né? É certeza. Estão todos aqui. Cadê a Shelly? A Shelly disse que não tem se sentido muito bem esses dias. Ela está doente, não é nada sério, né? Não, não é nada disso. Eu acho que ela está apenas não se sentindo bem. Afinal de contas, ela vai correr com a gente ou não? Nossa, o Vini não tem paciência nenhuma, né, mano? Inacreditável, velho. Dessa vez a corrida será em duplas. Ela disse que já que é assim, ela não vai participar. Então, dessa vez a corrida não será mais em equipes, mas em duplas. Então, quais do nosso time irão participar? Eu quero. Puta merda, velho. Por favor, me deixem participar dessa corrida. Eu sou o número um, se vocês me escolherem como o principal. Mano, você está só fazendo merda, velho. Eu acho que nessa corrida tinha que ser o Vini e o Jay, mano. É os melhores, tá ligado? Dependendo do tipo de corrida também, né? Se assim, agora que o Vini está com um guidão novo, mano, ele está mandando muito bem. Então, o Dom... Mano, o Dom... Ou ele vai destruir a corrida bem ou com mal, tá ligado? Vou pra cima daquela cambada mais rápido que eu puder e vou esmagá-los. É isso, é uma disputa de ciclismo, não de luta livre. Que seja, você vai com tudo. Sendo assim, quem será o outro participante? Sem dúvidas, o Vini, o Jay... Ih, moleque. Ih, moleque. Vocês querem morrer, mano? O Vini não é um asso tanto quanto o Jay? Vocês estão favorecendo o Jay só porque vocês são da mesma escola, né? Seu baba-o... Repete o que você fala. Vocês querem que eu acabe com a raça de vocês? Ai, mano. Esses moleques não estão ligados na força do Gilbert no X1, né? Ou quer vir no 2X1, né? A quem mais eu estarei me referindo, né? Esses idiotas já estão nessa de novo. Parem com isso. Nós só vamos um time, então, por que vocês estão brigando assim? Ixi, quem que vai ser agora? O Jay ou o Vini, mano? Quem que vai correr, velho? Ah, acho que é o Minu que chegou lá. Ô Minu, mano. A solução é simples. É só vocês fazerem um amistoso que vençam melhor. Filho da mãe, ele já chegou pra causar intriga, né? Maldito, mano. Ele já chegou pra tacar leio na fogueira, mano. Bora lá, rapaziada. Capítulo 363, mano. O Vini contra o Jay, velho. É, mano. Acho que eles já tiraram algum X1 assim, mano? A Vera, eles um contra o outro, tá ligado? Acho que não, mano. Vamos ver. Esse moleque, olha só a sua cara. Você ganhou peso. Quanto tempo faz que a gente não te vê fora do hospital? Ele insistiu dizendo que queria assistir o treino de vocês, então nós viemos. Ah, humilde, mano. Da hora. Que vão ver vocês depois de tanto tempo sem sair. Digo mesmo, vem ver a gente mais vezes. Esse é o Minu, da Ramin Verde. Ele é muito foda. Ele pedalava numa nele. Ah, o Dom chorando, mano. Por que você começou a chorar de repente? Não, é que eu tô muito feliz. Fazia tanto tempo que a gente não se reunia assim. De preferência ali... Ah, bagulho do nada um bagulho da GECO aqui, velho. É, todo mundo tá pá, mano. Qual é, pessoal? Por que essa depressão toda? Eu não vim pra deixar ninguém triste, então tratem logo de se prepararem pra corrida. Prazer em conhecê-lo. Eu sou seu fã. Aquela sétima corrida contra a equipe Scorpion foi foda demais. Pior que foi foda mesmo, mano. Quando o Minu deu aquela arrancada no último momento, aquilo me deixou arrepiado de verdade. Muito obrigado por lembrarem disso. Quer dizer que ele era membro da Ramin Verde. Eu não faço ideia de quem ele é. Não é óbvio que você não faz esse, só quer bater nos outros, né? Por que você falou? Como assim você não conhece o principal membro da Ramin Verde, o Minu Sumbai? Idiota sem cultura. Como você entrou pro time sem ao menos saber das coisas? Ele fundou a Ramin Verde junto com o Jay, depois de sair da equipe Zephyrus. E era o líder do time. Não faço ideia de como você não sabe nada sobre o Minu. Mas isso é algo com o qual você deveria estar ciente desde o início, seu bosta. Caralho, pegou pesado, mordinho, mano. Pô, quem liga se eu não sei o nome de um dos membros? Não precisa fazer uma cena por causa disso, velho. A competição dessa vez será em duplas. Então vamos logo escolher quem serão os dois competidores. Ele já chegou pra causar, mano. Nossa, maldito, velho. Maldito, mano. Aí, eles vão ter que correr. Ah, vai correr os três, mano? Por que vai correr os três? Sendo que o Dom já vai, né, mano? Já está de noite, então o percurso longo pode ser perigoso. Em vez disso, vamos correr apenas até o primeiro ponto do percurso de sempre. E como decidimos mais cedo, os dois primeiros a chegarem irão representar o nosso time na corrida oficial. Ah, entendi, mano. Pode ser tanto o Jay e o Vini, tá ligado? Como o Jay e o Dom ou o Vini e o Dom, tá ligado? Ah, seria o Júnior e o Júnior tinha que participar também, mano. Eu acho que o Júnior seria, mano, mandaria bem, né? Perder a lar rápido é importante, mas não esqueçam de colocar segurança em primeiro lugar. Sumbai, por que você não vai também? Eu, pode-se dizer que é a minha virtude de ceder a vez ao próximo. Eu fico feliz só de dar suporte a eles. O Júnior é humilde, né? A Iona veio me ver treinar. Eu não posso perder na frente dela. Certo, só posições e eu tenho que vencer essa disputa. Cara, dependendo do percurso, o Dom pode ganhar mesmo, mano. Vamos ver. Preparados? Ah, começou, né, moleque? O Sprinter do Dom é o mestre dos truques. Vini e Sumbai é o super novato Jay. Quem será que vai vencer? O Jay tem metade das minhas fichas. Vini, vai com tudo. Vixe, moleque. Vamos ver. Ih, já. Começou atrás. Aquele que ele encontrou com as marchas e deixou mais pesado, igual o Monster, né, mano? Eita, caramba. Começou. O Jay e o Vini são mesmo muito rápidos logo no início. Dom? Ué, mano. É óbvio que ele... Ixi, moleque. Depois que ele pega também, né? O quê? Eita, caramba. Desculpa aí, pessoal. Mas essa corrida é... Essa corrida aqui é minha. Fala sério. Em linhas retas, o Dom não tem misericórdia. Será que ele tá pensando em fazer um sprint? Ih, daí começou as curvas, mano. Azedou pra ele. Se ele não tiver treinado curva desde aquela corrida lá da equipe do Mangá, mano... Olha lá. Não é apenas uma linha reta. Tem curvas também. O que ele vai fazer? Esse bagulho... Ih, eu preciso passar logo dessa... Ih, vai começar a querer meter... É, que ele não é bom em fazer o drift ainda, né, mano? Olha lá. E nessa que ele vai meter o drift, os caras já passam ele, tá ligado? Ele é muito ruim em curva ainda, velho. Muito ruim, mano. Ele tem que melhorar essa parada dele, tá ligado? Só ficar pedalando igual um louco não é o suficiente. Eu preciso abrir uma distância desde o início. Caralho, o Dom já chegou dando um barada nele, mano. Esse maldito de novo. Sai, eu não ouvi dizer que eu vou ser o principal. Caralho, moleque. Tom, moleque. É que... Ai, chega na curva e ele desacelera de novo, né? Merda, mais uma curva. De novo, mano. Pô, e você conhece esse percurso? Como é que você não sabia que tem curva, caralho? E já tomou de novo, né? E já tomou, já, moleque. Ainda bem que ele é um bosta em curvas. Essa é a truva, né? Essa aí mandou a truva, velho. Pô, cara, que se ele melhorar nas curvas aí vai zedar, tá? Porque se nas retas ninguém pega ele, se ele melhorar nas curvas, mano... Aí acabou. Vou com tudo nessa última parte do percurso, vou vencer. Olha lá, o Vinic disparou, mano. Vixe, moleque. Vixe, eles chegaram. Quem tá em primeiro? Vinic tá em primeira. Boa, eu sabia que ele chegava em primeira. Calma lá também, né? O Jay é especialista em chegar no último segundo na frente. Se ele passar naquela curva, vai ser o fim. Vamos, moleque. Mano, pior que eu não sei pra quem eu tô torcendo aqui, tá ligado? Tipo, é foda, né? Eu ia escolher quem você vai dar a sua preferência aqui. Essa é a minha chance. Vamos ver aqui. Nossa, meteu o Drift, moleque. Mano, só que meteu o Drift nessa circunstância que os caras vindo atrás de você. Perigoso, moleque. Mano, mano, mano. Mentira, aquilo é... Ei, seu maldito. A técnica de Drift que o Jay... Nossa, ele meteu. Usa pra diminuir nas... Mano, ele meteu o Drift do Jay. Geralmente, o Vini, quando é frear, ele colocava o pé no pneu, tá ligado? Agora, ele tá metendo o Drift do próprio Jay. Pô, o Jay podia meter aquela... Aquela meia... Meia lua do Moen lá, né? Será que ele consegue, mano? O Vini tentou e não conseguiu, né? Caralho, ele tá ficando, mano, entusiasmado de ver, né? Meu amigo, meu amigo. Só no próximo capítulo. Bom, então é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes disso, deixa aí o seu like, se inscreva no canal. Confira os links da descrição. Entra aí no Telegram e no Discord. Amanhã tem mais vídeo de Wind Breaker. Amanhã também tem Louquisme, né? Mano, o capítulo de amanhã... Ô, o capítulo de ontem de terça-feira de Alesside foi brabo. Esse de Louquisme também vai revelar muita coisa. Então não perca aí, quinta-feira tem vídeo de Wind Breaker e de Louquisme, demorou? Um beijo lá e nós estamos juntos. Valeu e falou!